Música Boa noite, bem-vindos. Começamos mais um Programa Centros aqui na TV Univates. Hoje falaremos sobre o curso de Medicina e Comunidade aqui da instituição e que está desenvolvendo a sua primeira semana acadêmica, então, do curso de Medicina da Univates, logo após a abertura do programa. Música Começando, então, o nosso Programa Centros de hoje, estamos aqui com convidados vinculados ao curso de Medicina da Univates, curso que tem um foco em Medicina da Família e da Comunidade, né, e que está desenvolvendo a sua primeira semana acadêmica. Conosco, o professor Carlos Dornelles, que é professor do curso de Medicina da Univates e coordenador do eixo Ensino, Serviço e Comunidade do curso. O doutor Robert Janet, que é pós-doutor, professor da Escola Médica da Universidade de Harvard e na Escola de Medicina da Universidade de Brown. Muito obrigado pela sua presença ilustre aqui conosco. E também a Helena Ederich, que é estudante do curso de Medicina. Obrigado, Helena. Professor Carlos, vamos começar um pouquinho, nos relate um pouco como é que está o desenvolvimento, o andamento do curso de Medicina, em que semestre estamos, como é que está a instalação, o processo todo de um curso que é novo, mas que já começa com uma estrutura fantástica, né? É, com certeza, Sandro. O curso está na sua quarta turma agora, né? Estamos com o quarto semestre de alunos, aproximadamente 100 alunos já em atividade no curso. E ele foi construído, como eu disse, a partir de um projeto pedagógico novo, né? Com alunos novos, também a própria seleção pelo Enem trouxe um perfil diferente de alunos. E com professores também novos, né? Que estavam iniciando com as metodologias propostas pelo curso e com essa formação específica para o tipo de médico que o sistema de saúde do nosso brasileiro necessita hoje em dia, né? Seria aquele perfil humanista, o perfil de médico de família e comunidade, como você citasse, como um geral para a formação do aluno ao longo desses 12 semestres que ele vai ficar conosco aqui no curso. E a introdução precoce desses alunos nas práticas, uma coisa também que o curso traz de novidade. Já desde o início. Primeira semana, a Helena está aí de prova, eles são já levados diretos, né? Para uma inserção numa unidade de saúde da rede básica, da rede do SUS, para conhecer realmente a realidade, as pessoas, como elas vivem, a vida como ela realmente acontece, como os pacientes trazem as coisas de ser um meio para a consulta, né? Esse conhecimento é muito importante, é priorizado pelo nosso eixo, vamos dizer, dentro da... Nessa ênfase, o contexto, ele é tão mais importante do que exatamente só o paciente. O paciente é o centro de tudo. Mas esse ambiente, esse determinante social, das condições onde ele vive, como ele trabalha, o médico tem que estar muito voltado e preparado para isso, né? Aquele modelo centrado antigo só no médico, como a resolução de todos os problemas, né? Está falho, né? Ele é custoso, ele é uma coisa que especializa demais, né? E que o próprio perfil das doenças, a mudança das doenças, o envelhecimento da população, requer um outro tipo de ação, né? Uma ação mais preventiva, de promoção à saúde, de gerenciamento desses cursos. Então, a formação do profissional médico, né? Do recurso humano que vai atuar, não só o médico, como a equipe, né? Tem que ser voltada para esse tipo de profissional, né? Então, a gente preconiza isso, que eles vão conhecer essa realidade logo, né? Para aprender com ela e sair desses seis anos do curso, pelo menos, um bom generalista. Se o médico vai querer ser um especialista, ele vai levar uma carga toda de formação que vai se transformar num melhor especialista. Ele tem essa visão geral, né? A gente quer evitar essa especialização. Então, a partir do segundo, terceiro semestre, o aluno já sai para uma área específica, né? Então, é... E os alunos também estão entendendo a proposta do curso, né? São alunos que, como a Helena, como outros que já vêm com a vontade de participar desse processo. E, então, o andamento do curso está sendo satisfatório. Muito bom até o momento. Ótimo. Vou me permitir, Helena, um pouquinho do teu olhar sobre essa fala do professor Dornelis. Como é que é, você já esperava esse perfil de curso? Está bem claro quando o aluno entra? Ou é... Como é que é o acesso de vocês? Não, eu estou entrando mais num curso, mais uma opção de medicina e daí chego aqui e descubro que o perfil é diferente. Como é que é isso para o aluno chegar num curso que tem essa nova proposta? Bom, na realidade, para nós também foi novidade chegar num perfil diferenciado. Como o curso era novo também, a gente não tinha muito conhecimento de como ia acontecer. E logo na primeira semana de aula que a gente já conheceu, que era um curso voltado para a medicina de comunidade, para as pessoas. Para ser um atendimento generalista e não para algo focado, alguma especialidade. Então, isso veio muito de encontro com o que eu queria. Porque desde o início o meu objetivo é ser médica de família, fazer medicina de família e comunidade. Então, para mim foi bem interessante que justo casou com a universidade que estava com esse foco. Então, foi bem interessante, está sendo bem interessante, porque realmente desde a primeira semana de aula, nós já temos a oportunidade de conhecer um bairro aqui na cidade, onde funciona a estratégia de saúde da família e onde nós já começamos a fazer algumas visitas domiciliares. Nós temos junto com a agente comunitária de saúde algumas famílias que a gente vai acompanhar durante todo o curso, durante os seis anos de curso. E aí vai acompanhando desde como é a vida deles, onde eles moram, qual é o contexto que está inserido, que bairro que é, o que que tem, o que que eles têm disponível. O que que eles têm disponível em relação à saúde e o que eles têm disponível em relação a toda a parte socioeconômica, que tipo de casa que é. Isso faz muita diferença no tratamento, porque é muito fácil depois o paciente ir na consulta e receber uma orientação, uma prescrição de medicamento e de tratamento, e depois ele volta para casa e ir aí. Tem alguém da família para ajudar, tem condições econômicas de seguir o tratamento, ou tem até a condição cultural de dar continuidade ao tratamento. Então, a gente já conhece da base de casa, da família, para depois conhecer o posto de saúde e para depois, enfim, dar continuidade ao tratamento do paciente. Que semestre tu estás? No terceiro semestre. Terceiro semestre. E qual é a tua cidade de origem? Canoas. Canoas. Bom, não é tão longe daqui, está mais perto de casa. Tem uma história interessante da Helena, que eu me lembro da primeira semana, que mostra também o perfil dos alunos que vêm para o curso. Eles são de muitas cidades, muitos estados, então eles têm uma carência na primeira semana de adaptação. Eu me lembro que estava na primeira semana de aula, o pessoal comentou de uma jantinha que eles fizeram, um apartamento, de uma colega, onde havia uns 20 colegas dentro de uma sala, não cabia quase gente dentro da foto, e era na casa da Helena. Eles tinham feito um carreteiro na primeira semana, então mostrou essa integração, desde o começo, esse perfil diferente de aluno, como eu estava dizendo, um aluno novo, e que às vezes é mais fácil trabalhar. E mostrou o perfil da tia Helena ali, que já estava junto. Que já junto. Como, Canoas, aqui do lado, ela já tratou de receber todo mundo em casa. Isso aí. Ótimo. Só enfatizando, esse foco da saúde da família não inviabiliza o aluno que queira trabalhar alguma especialidade depois, ao longo da continuidade da sua formação. E as mudanças, Sandro, hoje no panorama, no cenário brasileiro de educação e de formação dos profissionais, está meio que dirigindo pelas diretrizes curriculares de medicina, pelo próprio programa Mais Médios, que deu algumas diretrizes, no sentido de os alunos passarem, obrigatoriamente, mas aí seria uma coisa também imposta, que a gente tem que questionar como é que vai ser o resultado, mas eles passarem o primeiro ano de qualquer residência na medicina de família e comunidade. E é meio que um forçar a situação, no sentido de que eles passem por esse treinamento. E toda a conjuntura do cenário da saúde no Brasil, que a gente não cabe aqui também discutir, mas são coisas que são engendradas para levar o médico se formar com esse perfil básico de atuação. E não inviabiliza, pelo contrário, né? No próprio curso de medicina, foi uma discussão também, mas uma coisa que a gente está estimulando, isso é a formação das ligas acadêmicas, né? Os alunos têm o direito de se agrupar, digamos, numa área específica, mas eles não podem deixar de conhecer e de praticar esse modo de ser médico diferente, que é o médico generalista centrado no paciente. A proposta do curso é formar um bom médico básico nessas, né? Que pode ou não ser um especialista melhor se ele jogar para uma outra área, né? Professor Robert, por favor, estamos aqui também para ouvi-lo. Um pouco do seu olhar, da sua visão sobre essa questão da formação comunitária do médico e também da sua experiência que vem dos Estados Unidos, uma realidade tão diferente. Alguma coisa temos acompanhado no noticiário internacional sobre a saúde pública norte-americana, né? Os desafios que o Obama trouxe também para algumas novas legislações, mas qual é o seu olhar sobre isso e a sua prática na sua comunidade? Bem, eu agradeço muito para visitar o Univates. Admiro muito o programa que vai desenvolver aqui para entrenar os médicos. Estou viajando para o Brasil por 30 anos. Eu conheço esse país e eu avisto muitas mudanças aqui nesse país. Também, no mesmo tempo, eu estive trabalhando em Cambridge, Massachusetts, num bairro pobre, urbão, multilingua. Lá eu falo português todo dia quando vejo meus pacientes, porque são portugueses, brasileiros, cabo-verdeanos. Então, essa pergunta, essa questão da medicina comunitária é muito importante. O Brasil tem desafios de saúde que são muito grandes. Uma é o orçamento, porque o custo assistencial está crescendo em uma taxa insustenável, número um. Outra é a mudança epidemiológica da população brasileira. Esse é um país mais velho, mais gordo, que foi anterior. E também é uma população com doenças crônicas. Antigamente, os desafios principais pelo sistema da saúde brasileira foi quase totalmente doenças agudas que podem curar. Agora, com o desenvolvimento da economia e sociedade, doenças infecciosas são mais fáceis para controlar. Não é o nosso desafio principal agora. Agora, o que enfrentamos é diabetes, tensão arterial, doenças cardiovasculares, câncer, outras doenças de idade. E essa não se cura. Essa precisa gestar. Sim. E o sistema brasileiro antigo não teve essa principal de gestar o problema crônico. Criaram um ambiente de atenção. Exato. E o ambiente foi mais ou menos um âmbito de difusão, sem vínculos de uma unidade à outra, sem conexão entre um especialista, um hospital e um médico de atenção primária, e entre os especialistas. Foi um sistema desarticulado. E quando tem desarticulação assim no seu sistema de saúde, tem brechas. E uma pessoa com doenças crônicas, facilmente, pode cair no abismo, entre as brechas. E esse é o problema que enfrentamos. Porque muito do custo assistencial é para coisas, é para dar tratamento para coisas que poderiam ser evitadas. Se dá boa vigilância de saúde, se dá boa prevenção, boa screening, e também se faz gestão da doença crônica no degrau menor. Certo. No início do... Se não trata bem esse degrau menor, vai piorar o problema e chegam complicações secundárias da doença principal, e essa é muito custosa. Ok. Precisamos fazer um breve intervalo. Terminamos nosso primeiro bloco, já voltamos. Eu vi aqui que o senhor tem três temas principais. Um é esse, gerenciamento de doenças crônicas. Voltamos a esse tema no início do segundo bloco, após o pequeno intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o curso de medicina aqui da Univates, que tem o seu foco, então, na família e na comunidade, e está desenvolvendo sua primeira semana acadêmica. Conosco, o professor Carlos Dornelles, professor do curso de medicina da Univates, e também coordenador do eixo de ensino, serviço e comunidade. O professor Dr. Robert Janet, que é pós-doutor, professor da escola médica da Universidade de Harvard, e também na escola de medicina da Universidade de Brown. E a Helena Ederich, que é estudante do curso de medicina aqui da Univates. Professor Robert, falávamos no final do primeiro bloco sobre essa questão do gerenciamento de doenças crônicas, que o quanto antes conseguirmos atender essa demanda, o quanto mais cedo conseguirmos ter esse olhar generalista sobre as sociedades e as novas doenças, que o senhor citava, mais fácil e menos custoso passa a ser o atendimento. É isto? Isto é. E é importante para lembrar, porque esse desafio que temos agora de doença crônica não é novo. Não é novo, é um problema antigo. Mas agora a importância de meter o foco nesse campo cresce por causa da mudança epidemiológica da população. Então é necessário agora repensar o que assumimos foi a realidade da medicina em Brasil e em outros países. E quando está repensando, tem que reinventir, renovar, reformar o modelo de atendimento do paciente. Por exemplo, o modelo antigo de medicina, da minha formação, foi como o jogo do golfe. O médico foi o jogador individual, com sua competência, com seu clube, com sorte, e os resultados dependeram dessas competências individuais e chance. Mas isso não comporta bem com as ameaças que temos agora no sistema da saúde. E o modelo moderno em que tentamos implementar e que implementamos em nossas unidades, em Boston, é uma unidade mais confiável em que sabemos a seguinte, quando o paciente com doenças crônicas chega para o seu apontamento à clínica, vai receber o serviço que precisa receber nesse dia. Como? Usamos um checklist. É um modelo muito fácil, baixa da tecnologia. Se tem diabetes, precisa X, X e X. E o médico não é o gestor dessa checklist. É o técnico e informagem porque é tudo protocolizado. E isso deixa o médico próprio para atender aos problemas mais complexos. A interação biopsicossocial do paciente. isso é uma maneira em que podemos assegurar que o paciente recebe os serviços necessários durante a visita. Mas o que estamos fazendo pelos pacientes que não auto-escolhem de visitar o médico mas ainda tenham doenças crônicas? Porque estamos responsáveis, tomamos responsabilidade pelos resultados, os outcomes dessa gente também. então, juntos com o atendimento que fizemos durante a visita, fizemos um sistema de busca ativa para ligar esses pacientes, para mandar cartas para os pacientes, para incluir os pacientes no sistema de atendimento. É uma medicina prospectiva. É, porque em nossa rede temos um registro, sabemos o nome de cada paciente que está vinculado com essa unidade da APS. E sabemos as patologias de cada paciente. Então, podemos tirar do computador uma lista dos pacientes com diabetes e podemos saber dessa lista quem está atrasado para visitar o oculista, quem está atrasado para tirar sangue para avaliar o açúcar ou o colesterol. Quando foi a última consulta com a nossa unidade? Porque se tem uma pessoa que é mais que um ano fora do atendimento, queremos agarrar ela e inclusir. Então, esse modelo também, o modelo de busca ativa e informação que usamos para inclusir a população geral, essa também aumenta a confiabilidade dos resultados do sistema. E por isso, não é o jogo do golfe. Isso é jogo do futebol. Equipe. Porque é o equipe do futebol. Porque se chega o gol, não só é um jogador que é responsável por esse gol, é o trabalho total do equipe no jogo do futebol. e isso é a prática moderna de medicina, especificamente da atenção primária e da saúde. Perfeito. Professor Dornelis, um pouquinho do seu olhar da nossa realidade Brasil, Vale do Taquari, sobre esse desafio. É, o desafio no Brasil já tem alguns anos de proposta. O programa Saúde da Família, que foi o primeiro programa que propôs esse trabalho em equipe, trabalhar com uma população restrita, um médico responsável, um enfermeiro, técnicos e agentes por um número X de pessoas e cuidar daquelas pessoas em todos os níveis que elas precisam de saúde. E ele tem 20 anos, foi proposto em 94, ainda era o programa Saúde da Família, acho que o nosso ministro José Serra, já tinha um programa de agentes comunitários que veio antes, um projeto já voltado de trabalhar em equipe, depois veio a implantação do programa, que virou uma estratégia do governo para contemplar o modelo necessário de saúde no Brasil. Só que as dificuldades de gestão, de administração, acabam emperrando uma ideia muito boa, é a mesma proposta que o professor nos Estados Unidos vê como outra visão. O próprio sistema privado de medicina no Brasil já está vendo com outros olhos. A Unimed, que foi onde eu tive o prazer de conhecer o professor em uma palestra da Unimed, há uns dois meses atrás, as três aqui em Lajeado, o que os alunos também me deram a satisfação de estarem presentes, eu convidei várias turmas, e foi maravilhoso ouvir o professor colocando coisas que a gente discute na aula e que a gente vê como um encaminhamento das soluções, só que passa por um processo de valorização desse profissional, desde a formação até o mercado de trabalho onde ele vai ser inserido depois. A Unimed já, claro, com vistas também a gerenciamento de custos, de se manter viva no mercado, assim como o governo dos Estados Unidos, o governo brasileiro também, eles tentam forçar uma mudança de direção, só que há vários interesses, há todo esse lado do, digamos, do fundamentalismo até, do consumo, da medicalização, dos procedimentos, dos exames, das coisas caras, e a gente fica emperrado um pouco porque a gente não vê esse outro passo, que é valorizar e assumir que essa é a saída, é esse médico que tem que ser bem remunerado, esse médico que vai dar a solução para a maioria dos problemas, que vai acabar salvando o sistema de saúde, porque se a coisa é a tecnologia, como muda exponencialmente o conhecimento, os custos, as pesquisas com milhões de dólares pelas tecnologias, pega um exemplo da oncologia, os tratamentos caríssimos, primeira linha, segunda linha, a gente sabe que a terceira já não tem grande oficidade, os pacientes são submetidos a isso, porque é uma coisa de, por trás também de dar uma esperança salvar o paciente, custos para o sistema de saúde, então tem que ser estratégias, aí o médico de família, a equipe que está próxima do paciente é a mais indicada para auxiliar, gerenciar esse problema, ele fazer a escolha certa do que ele quer fazer, se ele cai no sistema como era centrado no médico, o professor falou, e nas partes, na coisa técnica da medicina, ele vai passando de máquina a procedimento, a tratamento, que cada vez vai definhando mais a saúde dele, às vezes em alguns casos. Tentativa e erro muitas vezes, né? Isso, e a gente vê isso direto no consultório, eu tenho um consultório de medicina de família, eu vejo os pacientes chegarem com quatro ou cinco especialistas e quem é o teu médico que te acompanha, ele não tem um médico responsável pelo cuidado dele, que coordena essas coisas, que vai no traumato, mas volta para mim, vai no neuro e eu quero ver a opinião, eu quero conversar com ele, sabe? Então isso, como a gente trabalha na área, a gente sente que seria, é uma proposta maravilhosa para resolver os problemas da atenção, mas tem que ser, tem que ter todo esse investimento que a gente não tem. Helena, um pouquinho do teu olhar sobre isso, eu vou te fazer o seguinte questionamento, tu vens com a, toda a demanda, toda a necessidade, toda a expectativa de se formar como médica, mas e aí tu descobre que não adianta só ser uma boa detentora de conhecimentos técnicos, mas vocês, como futuros médicos, também vão ter que ser gestores desse processo, mudar o processo administrativo da medicina, isso é um desafio e tanto, né? É um desafio muito grande, que é a partir das, enfim, dos grupos que estão se formando agora, inclusive, enfim, com essa visão diferente do cuidado, da atenção básica, principal, do que da especialidade. Então, hoje a gente vê, por exemplo, o posto de saúde, a estratégia de saúde da família, aqui em Lagiado, funciona muito bem, funciona muito bem esse atendimento básico, só que se a gente for reproduzir isso no atendimento privado, os convênios, isso não funciona. Então, isso a gente tem que mudar também, na parte pública, está funcionando bem. Claro, tem algumas deficiências, mas, ela está encaminhada, só que no privado, não. Hoje, como o professor diz, a gente pode ter vários especialistas, especialistas, nós consultamos com endocrinologista pré-diabetes, com cardiologista para tratar a hipertensão, com reumatologista para tratar uma osteoporose, mas eles não se comunicam. E daí, tu pergunta, quem é o teu médico? E a pessoa não tem. Ah, eu tenho meu cardiologista, eu tenho meu endócrino, mas o meu médico, que conhece tudo, que gerencia, que encaminha, se necessário, isso não tem. Isso é o que a gente vai ter que fazer. Então, o desafio é muito grande mesmo. Ok, então, a observação é bem importante, que na área pública, já estamos dando esses primeiros passos, mas a área privada ainda precisa incorporar essa consciência para que a gente tenha um modelo único. Ok. Com isso, nós encerramos o nosso segundo bloco, já voltamos, após o intervalo. O programa Centros de hoje, então, falando sobre o curso de medicina, que está desenvolvendo sua primeira semana acadêmica. Professor Robert, um outro tema que tem sido bastante recorrente no seu trabalho, na sua fala, é a questão do trabalho em equipe, que é uma consequência dessa questão de termos um trabalho comunitário, então, quais são as equipes, qual é a rede de atendimento, como é que o senhor vê essa questão? É variável, depende do local. A estratégia de saúde da família em SUS é uma equipe. Pode dizer que o recurso talvez seja insuficiente para fazer todo o papel que tem essa equipe, porque um médico do PSF é responsável por 5 mil vidas, isso é muito. Em nosso país, um médico é responsável por 2 mil vidas, por exemplo. A média de atendimento. Menos. De foco. Sim. Mas equipe é importante, porque esse modelo de atendimento com alta confiabilidade e alta segurança pelo paciente depende de vários factores. E, principalmente, é o factor humano. Se o médico é responsável para todas as acções na visita, vai esquecer uma coisa. É natural. E, por isso, usamos outros sistemas para suportar o processo de atendimento. E cada pessoal tem seu papel. Por exemplo, em nossa clínica, só por exemplo. Sim. O paciente chega pelo escritório do recepcionista, ela primeiro confirma o celular e o e-mail. Porque essa alimenta o sistema de busca ativa mais tarde se temos que ligar esse paciente depois da visita. E ela dá pelo paciente umas pesquisas fáceis para fazer a vigilância de depressão, coisas assim. O técnico de enfermagem leva o paciente da sala de espera até o consultório. E, nesse processo, pode fazer os procedimentos protocolizados necessários. Tirar sangue, arranjar uma consulta do opetomólogo, mamografia, marca uma consulta com gastropar, colonoscopia, etc. O médico chega, o médico faz sua parte. Professor, só um instantinho. Um parêntese aqui. Professor Donelis, isso não entra em choque em algum grau com o ato médico, que se fala tanto no Brasil? Porque no Brasil tem essa discussão do ato médico e aí algumas coisas poderiam, não poderiam mais ser feitas por enfermeiros, por técnicos. Eu acho que o boom do ato médico já passou, né? A discussão, as equipes estão se encaixando, cada um, o professor falou, sendo um time, tem um craque para cada posição, vamos dizer. O agente comunitário, quando é uma epidemia, uma coisa de dengue, por exemplo, ele é o craque, ele conhece a microalha, conhece as casas, o craque da vacina é a enfermeira, o craque de algum diagnóstico, tratamento é o médico. Eu lhe faço essa pergunta porque me lembro quando da discussão do ato médico, alguém me contou, me fez algum relato de que se o ato médico fosse tomado a efeito do jeito que estava sendo proposto, a enfermeira não poderia nem mesmo fazer uma vacina, porque a infusão, qualquer tipo de contato com o paciente teria que ser prerrogativa somente do médico. Isso não seria produtivo dentro de um olhar desses, A coisa importante é que tudo desce abaixo da supervisão do médico. Certo. Finalmente, resultados são a responsabilidade do médico, mas não tem uma pessoa que pode fazer todas as intervenções necessárias. É impossível. É impossível. Então, depois da visita, o médico pode, em nossa situação, pode passear a responsabilidade pelo paciente ao farmacêutico, para ensinar sobre os remédios, para confirmar se está tomando os remédios corretamente, se os remédios que tem correspondem pelos remédios na ficha. e, em nosso papel do farmacêutico, ele, com a supervisão, pode, por exemplo, ajustar os dosagens dos remédios para diabetes ou tensão arterial. Certo. E depois do farmacêutico, vá para a enfermagem para fazer mais educação do paciente e para dar vacinas e outras coisas. E depois dessa visita final na consultoria, volta outra vez pelo escritório para fechar a consulta e para fazer os planos seguintes para consultas que vão acontecer no futuro. Marcamos que desejamos que esse paciente volte em três meses, por exemplo. Certo. E esse time tira dos ombros do médico muito peso porque nos permite metar nosso foco, como eu dizia, nas situações mais complexas da consulta, nas temas, nas componentes mais complexas da consulta. O resto é a rotina. e a minha situação provavelmente é muito similar pela situação do Dr. Carlos. O paciente chega e eu, na minha mente, tenho uma ideia de todos os procedimentos que eu quero fazer com essa pessoa com doença crônica hoje. Mas, ao momento que eu entro à consultoria, começa a chorar. porque foi uma crise na vida e toda a outra agenda está fora da janela, esqueça, esqueça, porque o que temos que atender nesse momento próprio, essa situação complexa. se temos o modelo do time, o técnico de enfermagem já fez todas as coisas rotinas e eu posso, sem dúvidas, sem vergonça, meter meu foco lá, porque eu sei que a construção da sistema própria vai segurar bons resultados. Vou dizer um exemplo. no campo da qualidade do atendimento à saúde, tem uma coisa que dizemos frequentemente, se quer melhorar resultados, tem que melhorar o sistema, porque a qualidade é uma propriedade do sistema, não é uma propriedade do ator individual. E a grande majoridade dos médicos são bons médicos com boas intenções e boa formatura. ninguém quer fazer mal a ninguém. Mas fazemos uma pesquisazinha em uma cidade em São Paulo. Um colega meu foi para visitar 10 endocrinólogos para vir quantas, e fiz uma pesquisa de 10 ou 20 fichas do paciente diabético em cada consultório para saber o que é o texto de atendimento perfeito nas mãos desse grupo do endocrinólogo. O resultado dessa pesquisa foi zero. Zero. Porque o modelo de atendimento é pássimo. Com certeza, cada médico recomenda que o paciente vá para o oftalmólogo, mas ele não tem sistema nenhum para saber com certeza com a visita à condição. E ele diga ao paciente vou ajustar seu remédio de insulina volta em um mês, mas se não volta em um mês não sabe que não voltava. Então faz bem como o modelo em que trabalha, mas o modelo não serve às necessidades da população. E se muda o foco desses individuais, esses médicos trabalhando como golfeiros individualmente em suas clínicas privadas e muda um sistema organizado da APS, por isso temos radar, sabemos quando o paciente não está apresentando para um procedimento, etc. E essa propriedade do sistema de confiabilidade manda resultados melhores. e comparável se fazemos a mesma pesquisa em uma unidade da APS com esse trabalho organizado em time pode vir resultados de atendimento perfeito de diabetes a 20, 40, 50%, que é taxa normal. Só para repetir, qualidade é uma propriedade da saúde. Então temos que melhorar realmente o sistema de gerenciamento para poder ter resultados melhores. A frase é essa, sempre um pouco mais bruta, mas eu sempre digo que burrice é a gente fazer a mesma coisa e querer resultados diferentes. Porque não são maus médicos, mas tem muito maus sistemas. Perfeito, perfeito. Fechamos o terceiro bloco, já voltamos para o nosso quarto e último bloco. Infelizmente o programa é rápido hoje. Aliás, sempre é rápido, os sistemas são sempre bons. Já voltamos. Muito bem, nosso quarto e último bloco, o programa Centros de hoje falando então sobre o curso de medicina da Univates que está desenvolvendo sua semana acadêmica. Helena, tu comentavas no intervalo um aspecto interessante, que é essa questão de um certo olhar, de uma certa valorização ou não valorização em relação a esse médico que tem o foco da medicina da família. Como é que é essa ideia? Sim, a gente pode ouvir, por exemplo, que o professor Robert falou muito, muito bem sobre a medicina de família, sobre o cuidado voltado ao paciente e que toda a equipe trabalhasse, cada um com a sua função para que ele pudesse dar esse atendimento melhor. Só que aqui no Brasil as pessoas não têm essa visão. então aqui, por exemplo, eu abri mão de outra profissão, de outra carreira, para vir para a medicina, para fazer medicina de família, porque eu gosto de pessoas, eu quero trabalhar com pessoas e pessoas saudáveis e manter essas pessoas saudáveis, sabe? Então, quando eu entrei na universidade, eu disse, ah, eu quero fazer medicina de família. As pessoas olhavam, assim, e até alguns colegas às vezes diziam, ah, tu vai mudar de ideia, depois você vai fazer outra coisa. Já pensou em fazer cirurgia? Ah, tu já tem experiência de ter trabalhado em outra coisa, por que tu não faz endocrinologia? Então, deu esse sentimento do, poxa, eu quero fazer medicina de família, qual é o problema? Certo. por que não? Por que as pessoas têm essa visão tão feia ao estilo do, não precisa fazer isso, faz outra coisa que é melhor? Isso não é legal. Só que isso é o básico, a medicina de família é o que a gente precisa e deveria ser o mais importante, pelo menos, na minha visão. Então, essa falta de prestígio e essa visão diferente, isso é um paradigma que a gente tem que quebrar aqui. Porque é muito fácil ir com o especialista e se acha que o consultando com o especialista eu vou ter uma melhor resolução. Talvez tenha a melhor resolução daquele problema pontual. Pontual, isso aí. Mas não do grande, da pessoa, da pessoa no contexto da família, enfim. Talvez, eu estava vendo a fala da Helena, essa seja a medicina do futuro até. Claro. Porque a gente, a Semana Acadêmica que está acontecendo agora, dia do Médio, dia 18 de outubro, nós estamos aqui 19, 20 e 21. Parabéns a todos. Obrigado, obrigado. E paralelamente tem o Congresso de Ciência e Tecnologia na Univart, ontem, segunda, dia 19, tivemos uma palestra do professor venezuelano, da Anisade... Cordeiro. Isso, Cordeiro, que falou justamente sobre isso, sobre os avanços e como a própria ciência, o lado bio da ciência vai desenvolver tecnologias. Claro. E até mesmo, ele apresentou o doutor Watson, que é um médico computador, que lê todos os periódicos, lê todos os livros de medicina, ele sabe tudo. Ele lê em todas as línguas, então ele vai saber muito de ciência e tecnologia. Isso vai ser um recurso acessível à maioria das pessoas. ele colocou em 10 anos um prazo para que a gente desenvolva uma inteligência artificial que é a ultrapássia do cérebro. E depois isso vai ser exponencial. 1% ou mais vai ser muito conhecimento. Muita coisa. Então, essa maneira de fazer e de conhecer coisas médicas, pode ser que a Helena se forme daqui a 4 anos, vai ser uma festa linda, maravilhosa, aí em 5 anos isso seja obsoleto. A pessoa tem que saber ser um médico, tem que saber conhecer as pessoas e conversar com as pessoas, entender os problemas dela. Esse vai ser o diferencial da opção médica, porque a técnica, a ciência, o último estudo, isso vai estar tudo já na... Defasado. Defasado. Isso vai estar na internet, como ele falou, isso vai estar de cabeça a cabeça, sabe, vai ser passado assim, em um segundo, foi uma visão bem futurista, mas telepaticamente até os conhecimentos, então, isso não vai diferenciar ninguém. O que vai diferenciar é você ser um bom médico e você saber fazer as pessoas virem até a ti para conversar o lado humano das coisas. Isso o nosso curso prioriza desde o começo. Então, não é uma coisa utópica, é uma coisa de desvalorizar. É uma coisa que a gente tem que entender como as coisas vão mudar e como o diferencial de um bom médico vai ser isso. Não vai ser saber o último estudo e saber a última técnica em neurocirurgia. Isso aí é a máquina, infelizmente, vai fazer. O foco vai ser mais diagnóstico e relacionamento e menos solução. esse lado biopsicossocial que o professor falou. Conhecer os determinantes que estão à volta daquele ser único que chegou ali, humano, que procurou um outro humano para conversar. Se for para chorar, a coisa da depressão que a gente vê todo dia no consultório. Você foi 20, 30 minutos, mas é aquilo que você tem que fazer. porque é aquilo que é a necessidade do paciente. Não pare de chorar que nós vamos ter que fazer o seu checklist. Não é isso. Se tu chorar, eu não curo tua doença. Professor, um pouquinho sobre o seu outro ponto de atenção que é o cuidado de cuidados paliativos e antropologia social. A sociedade está mudando no seu perfil, as pessoas estão envelhecendo, estão engordando. Quer dizer, o senhor falava aí de todo um contexto que vai mudando. E para fins de uma melhor saúde, precisa-se mudar o processo de acompanhamento disso. Até por uma questão de custos. Se preparar as pessoas para uma idade mais avançada, para um cuidado um pouco mais diferenciado, como é que isso acontece no seu olhar? Essa, voltamos pela tema, do atendimento centrado do paciente. Porque, por exemplo, no campo de cardiologia ou no campo de oncologia, temos muitas intervenções que são possíveis para aplicar pelo paciente. Mas isso não é a pergunta principal. A pergunta principal é quais são os desejos do paciente? Quais são os objetivos do paciente? se ele quer viver o mais tempo que é possível, talvez quer aceitar tantas intervenções. Mas, muitas vezes, não quer essa, quer conforto. e o tamanho da vida não é o objetivo principal, é a dignidade, o conforto da vida. A tragédia mais grande que eu vejo diariamente em Boston é uma UTI com leitos cheios com pacientes idosos, 85, 90 anos, não vai viver muito tempo, mas ainda tem o respirador, e o diálise, e se situa de... E eu acho que em grande proporção dessas situações, se um médico da família poderia, antes da crise, pedir quais são os objetivos da sua vida, eu acho que o curso de tratamento será muito diferente. E essa competência de falar com o paciente e entender seu modelo explanatório de doença, seus valores da vida, essas competências não vêm da biomedicina, essas vêm dos campos da psicologia, da sociologia, da antropologia, em que tem que entender sua cultura, sua família, e o que crê-se é ele, crê-a ele, porque muitos dos meus pacientes idosos me dizem frequentemente, se Deus chama, não para, e eu quero ir quando ele chama, médico, faz favor, fica fora dessa conversa. Não se meta. E eu posso respeitar isso. Sim. e tem dimensões econômicas, porque estimamos nos Estados Unidos 30% dos nossos custos assistenciais do programa de Medicare pelos idosos é nos últimos dois anos da vida. Muitos pacientes têm outra agenda à parte de ficar um paciente profissional. Mas, se não pergunta a ele que quer, qual é importante a você? Porque o entrenamento tradicional do médico é, a primeira coisa que ele citamos, se diz em inglês, chief complaint, queixa principal. e essa é comum. Mas, nossa ideia nova, contemporânea, não é queixa principal, é objetivo principal do paciente. Queixas sigam de entendimento do objetivo. Então, número um é, o que é importante para você? Número dois é, que problema tem hoje? E essa é a reversa do modelo tradicional de treinamento dos alunos e da prática da medicina no nível Mas o senhor sabe que se o médico fizer esse tipo de pergunta para o paciente hoje, ele vai surpreender tanto o paciente quanto se o paciente chegasse para o médico e dissesse, doutor, eu não tenho nada, mas vim aqui para ficar melhor. Sim. Que seria, na verdade, eu acho que o grande objetivo do que nós estamos falando aqui. Em minha experiência, quando começa um processo assim de perguntar do paciente, que é importante para você? Qual é o seu objetivo? O paciente não sabe como se... como se respostar a essa pergunta louca? Porque tem uma vida de experiência para ser um ator pássimo no sistema de saúde e o ator ativo é o médico. Mas a minha ideia é que temos que reversar essa tendência. O ator ativo deve ser o paciente e o médico é o consultador por ele para se estar para chegar aos seus objetivos. e isso é o que eu digo quando estou falando de mudar o sistema para meter o paciente no centro médico mais periferal. Examine agora a estrutura do sistema de saúde nesse país, nos Estados Unidos, em outros países. O polo não é paciente, nem é médico, é hospital. Mas eu penso que o hospital deve ser o lugar final, periferal depois do resto da conversa. Se tem uma crise muito grande finalmente vá para o hospital. Mas não deve ser o principal organizador do sistema. Essa deve ser a comunidade, o paciente, sua cultura, sua religião, sua família, médico da família assistindo a tudo isso, especialistas para ajudar o médico da família para solucionar problemas complexos e finalmente o hospital. O senhor dizia no intervalo que precisamos de mudanças no sistema e nós temos mais chances de fazê-los aqui na Univates porque o curso é recente. Experiência que o senhor tem? Sim, Harvard foi formou em 1636. É muito difícil para mudar nossa universidade. Quase 400 anos essa é uma cultura antiga e bem estabelecida. Se quer fazer mudanças lá é uma luta. Mas aqui temos uma oportunidade de ouro de começar completamente de novo para formar alunos médicos que são preparados pelas necessidades da sociedade brasileira presente, não as necessidades antigos da sociedade. Ok. Agradeço muito a presença, professor Robert. Prazer. Prazer todo nosso. Professor Carlos, muito obrigado, parabéns. Helena também, bom curso, parabéns pela tua escolha, que a gente consiga vivenciar aí essa mudança de paradigma e a valorização do professor e do médico da medicina da família. Com isso, nós encerramos nosso programa de hoje. Agradecemos principalmente pela sua audiência e voltamos na próxima semana com um novo programa aqui na TV Univates no programa Centros. da família Legenda Adriana Zanotto